Atenção, atenção, amigos aposentados e amigas pensionistas! Suspensão dos empréstimos consignados está aprovada para idosos do INSS que têm 60 anos ou mais. Essa informação é verídica mesmo? É realidade? Sim, já vou adiantar para você que nós tivemos a aprovação da suspensão dos empréstimos consignados por 180 dias. Eu vou trazer para você, aposentado, as últimas informações e atualizações sobre isso aqui. Se você tem consignado, se você tem empréstimo, tem cartão e quer travar o pagamento por 180 dias, quer suspender por 180 dias sem precisar pagar juros, você tem que prestar muita atenção nesse vídeo e nessa informação que saiu há pouco mais de 16 minutos, ou seja, uma notícia quentinha, uma aprovação que nós tivemos agora direto de Brasília. Você quer acompanhar aqui junto comigo? Vem aqui para a minha tela e olha só. Urgente, aprovada, suspensão da cobrança do consignado do INSS. Quem será contemplado? Descubra aqui. E é muito importante que você, aposentado, entenda se você está na lista de quem vai ser contemplado ou está fora dessa lista aqui também. Olha só, você está por dentro das últimas notícias sobre o consignado para aposentados? Recentemente, uma importante decisão foi tomada que pode afetar diretamente a vida financeira de muitos beneficiários. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a proposta que altera temporariamente as regras do empréstimo consignado no Brasil e aprova a suspensão por 180 dias. Notícia muito importante. Agora, outra coisa, que eu falei um vídeo, né? Eu fiz um vídeo essa semana explicando sobre o novo bloqueio de aposentadorias e pensões. Se você é um aposentado, se você é um pensionista também, você tem que prestar muita atenção nessa informação. Então, agentes do INSS anunciam bloqueio na casa de aposentados e pensionistas. Ou seja, o que vai acontecer agora? Teremos peritos e servidores do INSS que vão se direcionar até as casas dos beneficiários. Ou seja, você vai aí ter a presença de peritos de surpresa. O pessoal vai de surpresa na sua casa e muitos beneficiários vão ser cancelados. Mas não precisa ficar com medo, não. Vou explicar para você tudo o que vai acontecer. O INSS anunciou visitas domiciliares para verificar a situação de benefícios e evitar fraudes, garantindo os auxílios que merecem ser pagos aos aposentados. Então, já vou trazer para você também o que você precisa fazer sobre esse bloqueio aqui, quem vai ser bloqueado e quem não vai ser bloqueado, tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por já estar sintonizado aqui no meu canal. E muito prazer. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago. E a minha função é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, com credibilidade, confiança, transparência, sempre trazendo informações que vão te auxiliar, que vão te ajudar, que vai ajudar você aposentado e você pensionista também, tá bom? Vai chegando aqui, pessoal. Vamos participando. Já deixa o seu comentário agora mesmo. Comenta aí, Thiago, já estou ao vivo. Quero ver quem é que já está ao vivo comigo aqui nesse dia, nessa manhã maravilhosa. Desejo que você tenha um dia excelente, um dia muito abençoado, tá bom? Vai comentando. Thiago, já estou ao vivo. Não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde, de noite, mas enfim, né? Vamos lá. Thiago, já estou ao vivo. Temos aqui a Oneide de Souza Oliveira, Moacir Ferreira, Leido Tavares, Geraldina Teixeira dos Santos, Maria Luíza, Gladys Cardoso, Vanice Silva, Elizabeth Guerra, Daniel Paulino Silva, Lacrina. Nós temos aqui também a Leda Maria Machado, Odilza Martins, Maria Francisca Souza Mendes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E lembrando, se você ainda não comentou, já comenta agora mesmo. Thiago, já estou ao vivo. Beleza? Vamos lá. Já está pronto aqui para as informações. Eu já estou pronto aqui para começar também. Já separei as duas informações oficiais, as mais importantes do dia de hoje. Falaremos sobre a aprovação da suspensão dos consignados. E falaremos sobre isso aqui. que agentes do INSS anunciam bloqueio na casa de aposentados e pensionistas. O que está acontecendo, né? Por que o INSS está falando tanto aí em bloqueio de benefícios? Vou trazer para você agora. No quadro atual de reestruturação e otimização de gastos, o Instituto Nacional do Seguro Social começou a adotar uma nova estratégia de fiscalização, as visitas domiciliares. Qual que é o objetivo do INSS? Em ir até a sua casa. O objetivo é investigar possíveis irregularidades e confirmar a elegibilidade dos beneficiários de programas sociais como aposentadorias e pensões. Essa iniciativa deverá influenciar a vida de milhares de segurados que, por meio da aferição in loco feita por técnicos especializados, terão seus cadastros revisados, tá? Este esforço se mostra como uma via dupla de benefícios, tanto para a saúde financeira do órgão quanto para a garantia de manutenção de pagamentos apenas aqueles que cumprem os requisitos necessários. O que isso significa? Quer dizer que nós temos duas coisas boas ao falar sobre esse bloqueio de benefícios. Primeira coisa boa, né? O INSS está vendo para bloquear benefícios irregulares, ou seja, para cuidar das finanças do órgão, para nunca faltar dinheiro no INSS, não ficar pagando aqueles beneficiários que não merecem receber. E segundo, exatamente sobre isso, a garantia da manutenção do benefício somente para aqueles que têm direito de receber, que cumprem, que atendem os requisitos que são necessários para receber seus benefícios. Ou seja, basicamente, vai ser cortado agora nesse novo bloqueio aqui quem está irregular ou quem está recebendo e não deveria estar recebendo benefícios do INSS. Deu para entender? Eu resolvi explicar mais uma vez aqui porque nós temos muitos beneficiários que ficam com medo, né? O pessoal anuncia, ah, o INSS vai ir até a sua casa e vai cancelar o seu benefício. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Somente vai ter cancelado o benefício quem está irregular. Você aí que está tudo regular no seu benefício, tenho certeza que você que está me assistindo está regular, porque você que me acompanha aqui é uma pessoa decente, é uma pessoa legal, você deve estar regular aí com certeza. Então você não tem problema e não precisa se preocupar, tá ok? Isso que vai acontecer, beleza, show de bola. Vamos partir aqui para a nossa próxima informação e agora sim uma notícia oficial, tá? Vamos acompanhar mais uma vez? Urgente, aprovada a suspensão da cobrança do consignado do INSS. Quem será contemplado? Descubra aqui e essa informação acaba de sair, tá? Lembrando, se você ainda não compartilhou o nosso vídeo, aproveita esse momento antes de eu começar a trazer essa informação e falar sobre isso aqui. Compartilha agora mesmo, tá? Desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar e envie esse vídeo para 5 pessoas que você mais ama. Aqui a gente sempre faz isso, para quê? Para ajudar as pessoas que a gente ama, né? Você não gosta de ajudar as pessoas que você ama? Tenho certeza que você gosta e quer ajudar essas pessoas. Então ajude essas pessoas compartilhando informações verdadeiras. Manda esse vídeo agora mesmo e quem compartilhar, comenta assim, Thiago, eu já compartilhei, tá bom? Deixa agora mesmo o seu comentário. Thiago, eu já compartilhei. Um abraço aí para a Thelma Maria que comentou, Thiago, eu já compartilhei. Neuza Pereira, Thiago, eu já compartilhei. Elisete Antônio de Mello, Thiago, eu já compartilhei. José Roque da Silva, eu já compartilhei para 10 pessoas. Um abraço, muito obrigado pelo seu compartilhamento. Obrigado pela sua ajuda, tá? Murilo Araújo Lopes, Thiago, já compartilhei. Maria Teixeira, já compartilhei. Então, ótimo, pessoal. Muito obrigado pela ajuda de vocês. E agora vamos voltar aqui e falar sobre essa nova regra que foi anunciada. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai querer saber mais sobre isso aqui, tá? Vem aqui para a minha tela. Você está por dentro das últimas notícias sobre o consignado para aposentados? Recentemente, uma importante decisão foi tomada que pode afetar diretamente a vida financeira de muitos beneficiários do NSS. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou uma proposta que altera temporariamente as regras do empréstimo consignado no Brasil. Essa mudança, especificamente, tem como foco suspender por seis meses a cobrança das dívidas de consignado para grupos vulneráveis afetados por desastres naturais. entenda quem se beneficia e como pode aplicar essa nova regra em sua vida financeira. Tiago, não consegui entender muito bem quem que vai ter direito a essa suspensão. Essa suspensão já foi aprovada, já está definitivamente valendo, eu já posso solicitar essa suspensão. Então, como a gente viu aqui, ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e Sociais do Senado Federal. Agora, vamos começar a comparar um pouquinho melhor? Quem será beneficiado pela suspensão do consignado? Então, vamos lá. Essa nova regulamentação tem um público bastante específico. Aposentados e pensionistas do INSS, vítimas de calamidade pública, precisamente aqueles que estão residindo no estado do Rio Grande do Sul. Esta área que foi recentemente afetada, enfrentou severas enchentes, consideradas a maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul, com uma perda significativa de vidas e grandes danos materiais também. Então, quem terá acesso a essa suspensão que foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais Econômicos do Senado Federal, são os aposentados, são os pensionistas do Rio Grande do Sul. Show de bola? Deu para entender? Então, vamos partir aqui para o nosso próximo ponto. Agora, você deve estar me perguntando, mas, Tiago, vai ter alguma coisa aí para eu que não moro no Rio Grande do Sul? Já aviso para você, fica tranquilo, fica calmo, não sai do vídeo ainda, porque tem muita coisa que eu vou falar sobre a suspensão dos consignados. Então, presta muita atenção. Mesmo se você não mora no Rio Grande do Sul, tem uma notícia para você, tá? Como é que vai funcionar a suspensão temporária do empréstimo consignado? Quero trazer você aqui para a minha tela. Se você é do Rio Grande do Sul, muita atenção. De acordo com o projeto de lei, quem deseja obter o benefício da suspensão do empréstimo consignado, deve fazer a solicitação até o fim do ano corrente, ou seja, até esse ano de 2024. Uma vez concedida, a suspensão vale por um período de 180 dias, e o melhor, sem acréscimos de juros ou multas após esse período. Essa medida busca oferecer um alívio financeiro para que os afetados possam se reorganizar financeiramente sem a pressão dessa dívida do empréstimo consignado, tá? Então, o que acontece? Segundo a senadora Zenaide Maia, ela é relatora do projeto, ela falou que acredita que essa pausa nas cobranças não vai trazer prejuízos para os bancos, né? Por outro lado, vai trazer um alento significativo, um cuidado, né, para os cidadãos que subsistem com rendas menores e estão passando por um período de extrema dificuldade. O que ela quer dizer, basicamente, é que deve, sim, ser aprovada essa suspensão. Por quê? Porque isso não vai trazer prejuízo para o banco e vai trazer muito alívio para os aposentados e para os pensionistas. Agora, o Davi José comentou aqui, Tiago, já está aprovado? Eu moro em Alvorada, Rio Grande do Sul, e quero solicitar. Respondendo aqui o comentário do meu amigo Davi José, respondendo a sua questão, não está aprovado 100%. Como eu falei para você, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e Econômicos do Senado Federal, tá? Basta agora, o projeto já está em trâmite, tá? Está terminando o trâmite dele, depois que for aprovado, vai passar sim. Agora, próximos passos para a efetivação da medida. Isso aqui vai responder a sua pergunta, tá, meu amigo Davi? Presta muita atenção, vem aqui para a minha tela. Após a aprovação inicial que nós tivemos agora pela Comissão de Assuntos Sociais e Econômicos, a proposta não necessitará passar pelo plenário do Senado, seguindo diretamente para a Câmara dos Deputados. Se aprovada sem modificações, o projeto será encaminhado para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa medida representa um importante passo para o suporte financeiro de muitos brasileiros em tempos de recuperação após desastres naturais. Ou seja, o projeto já está seguindo o trâmite legal e muito provavelmente dentro de, eu acredito que nem um mês, né, essa proposta já tem uma resolução ou aprovada ou cancelada. É claro que a gente acredita que esse projeto vai ser aprovado porque essas pessoas estão muito necessitadas e estão precisando dessa suspensão dos empréstimos consignados por 180 dias, tá? Não dá para solicitar ainda. Falta ter a análise do projeto agora na Câmara dos Deputados, como a gente acompanhou. Depois disso, quem vai dar a resposta vai ser o presidente Lula. E aí, eu acredito que ele não vai negar, né, vai aprovar com certeza para os beneficiários do Rio Grande do Sul que estão precisando dessa medida urgente. Agora, para você aposentado, para você pensionista que não mora no Rio Grande do Sul, você tem uma nova solução para os seus empréstimos consignados que eu já vou falar para você. Essa aprovação aqui seria muito importante. Por quê? Quando a gente fala de suspensão dos consignados, nós temos o quê, né? Muita gente desconfia e muita gente duvida. aprovando para os moradores do Rio Grande do Sul, deixa uma brecha. Pode ser desse tamanho aqui, mas deixa uma brecha para que seja aprovado para todos os beneficiários a nível Brasil, daí nós estamos falando, né? Daqui a um tempo, esse projeto que for aprovado, se for aprovado no Rio Grande do Sul, pode ser, né, que venha a ser aprovado a nível Brasil. E aí, atenda a todos os aposentados, todos os pensionistas que estão necessitados e que precisam dessa suspensão, tá? Outra coisa, meu amigo aposentado, você já deve estar sabendo aí, nós liberamos o manual completo onde você, aposentado, vai aprender a reduzir os juros do seu empréstimo consignado e a reduzir também o valor das parcelas do seu empréstimo consignado. Ou seja, digamos que você está pagando aí 600 reais por mês de parcela do consignado e está sobrando muito pouco dinheiro na sua conta. Se você quer começar a sobrar mais dinheiro e pagar menos nessas parcelas, aprender a reduzir os juros e reduzir também o valor das parcelas, você tem um link agora do manual para você participar. O manual custa 49,90, não tem pagamento mensal, você paga apenas uma vez e o acesso é completo, o acesso é para sempre, tá? Vitalício. Você paga uma vez só e tem acesso para sempre. Você vai pagar 49,90 para aprender de uma vez por todas a reduzir os juros do seu empréstimo e a reduzir o valor das parcelas. Tiago, eu não quero pagar 49,90 para aprender. Então, eu digo o seguinte para você, continue pagando juros abusivos no seu empréstimo, continue sendo enganado pelos bancos, continue sendo enganado pelas instituições financeiras. Lá dentro do manual, nós passamos para você alguns segredos que os bancos, obviamente, não querem que você saiba, porque os bancos não querem que você, aposentado, que você, pensionista, reduza os juros. Os bancos não querem que você consiga reduzir o valor das parcelas. E lá dentro, você vai aprender dos documentos que você precisa, o que você precisa saber para aprender a reduzir os juros. Tiago, não quero pagar 49,90 para aprender a fazer isso. Então, continue pagando juros abusivos e continue dando dinheiro em dobro para o banco, sempre por conta dessas vendas casadas, desses juros abusivos, dos valores altíssimos. E você que quer mudar de vida, está pronto para mudar de vida e não tem desculpinha, valor 49,90, você vai ter acesso ao manual completo com todas as aulas e aprender a reduzir os juros do seu consignado. Tiago, como que eu faço para acessar? O link está aqui no comentário fixado, é só você descer a tela aqui, tá? Vai lá onde você deixa o seu comentário. O primeiro comentário vai ser o do link. Vai estar lá escrito link para comprar o manual completo, tá? Você vai ter o link, você clica no link, dá para pagar em cartão de crédito ou boleto, tá bom? No cartão de crédito, você pode fazer em até sete vezes de R$8,00 por mês. Tiago, eu não tenho cartão de crédito, então é só você escolher a opção boleto, tá? E pagar via boletos 49,90. Você vai ter acesso completo, vai receber no seu e-mail, pode assistir no celular, no computador, na televisão também, em qualquer lugar que você quiser. Quer mudar de vida? Acesse o link que eu tenho certeza que vai te ajudar como já está ajudando muitos outros aposentados. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.